Guardas municipais fizeram uma apreensão de drogas no Conjunto Novo Amparo. O trabalho dos guardas municipais foi muito bem feito ali naquela região. A equipe foi verificar o patrulhamento normal que eles fazem ali nas escolas, no posto de saúde, passam ali em frente à igreja do Conjunto Novo Amparo e de repente, de repente, eles foram checar uma denúncia de que tinha uma troca de turno de traficante. É, o traficante também tem hora marcada para entrar e para sair, né, amigo? Tem, hein? Só não registra na carteira, né? Mas tem. Os guardas avistaram os dois caras que seriam denunciados numa praça ao ar livre. Os dois homens, quando vira a viatura da guarda municipal, se borraram, né, amigo? E aí era a deixa de que realmente eles estavam fazendo coisas erradas. Na abordagem, os guardas fizeram uma varredura ali na praça e encontraram no meio do mato seco lá, drogas. E não era pouca não, viu? Era uma quantidade de drogas até considerável. Você tem pinos de cocaína, você tem as pedrinhas de crack nessas embalagenzinhas aqui, ó. Eles quebram a pedra do crack em pedrinhas menores e embalam isso. Geralmente eles colocam naquele plastiquinho, amarram o plastiquinho e vendem aquilo, né? Mas de vez em quando tem também essa possibilidade deles guardarem, enveloparem, descolocarem, protegerem através desse papel laminado. Ou então em saquinhos semelhantes a esses que a maconha foi colocada ali, né? O trabalho dos guardas municipais foi um trabalho bem feito, né, amigo? De retirada de circulação desse povo. E é isso que tem que fazer mesmo, cara. Recebeu denúncia, seja a guarda municipal, seja a polícia, tem que checar. Encontrou o cara em flagrante, prende e arrasta pra delegacia, né? Os dois bonitões falaram que, não, imagina que? Mas pra mim ali é flagrante perfeito, né? Depende aí do entendimento da douta autoridade de plantão. Mas pelo menos o encaminhamento foi feito e eles tomaram preju ali, né, irmão? Vamos calcular. Se você pegar cada porção daquela ali, tem porções de 10, de 15 e de 20, né? Depende do tamanho, depende da muca, depende do jeito que é a droga, né? Muca é o tanto de droga que vai dentro do saquinho, tá, gente? É termo, não, não, termo chulo, não é termo jurídico, não é termo próprio pra coisa, né? Mas é o pacote de droga. Quando vem um pouquinho a menos e quando vem um pouquinho a mais. Depende do tanto de droga que vem. Eles chamam de muca. Tá apreendido o material. E você pode ter certeza, vai ter confusão entre traficantes. Porque os caras vão querer receber aquilo ali que a guarda pegou. Vão querer receber. Esses aí não vão fazer. Podem até enganar o juiz, enganar o delegado, falar que não, que não são traficantes. Mas o patrão vai cobrar. E geralmente é aqui, ó. É no teco que eles cobram, viu, fi? É no teco que eles cobram.